Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou explicar aqui para vocês como que você coloca um aplicativo para inicializar junto com o Windows. Eu fiz um vídeo fazendo o contrário, para você tirar o aplicativo que inicializa junto com o Windows. Eu vou deixar na descrição e nos cards do vídeo. Vamos lá, então você vai digitar aqui embaixo na pesquisa, executar, ele já vai puxar aqui, o teu muitas vezes vai estar escrito executar, Windows. Então aqui tem um comando, esse comando aqui eu vou deixar na descrição e é só colar ele aí, executar, dá ok, ele vai abrir essa tela, é bem simples, você simplesmente pega esse arquivo aqui, o ícone e joga ele para cá. Eu vou copiar ele para ficar pronto. Agora ele já vai inicializar junto com o Windows. Para me confirmar isso, eu posso vir aqui no ms.config ou também posso entrar direto no gerenciador de tarefa, aqui ó, abrir o gerenciador de tarefa e ele já vai estar aqui, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês, é bem simples, tá? Muito obrigado pela atenção e até mais.